Quando está na sombra, vangela. Corvias e corvias, é bom. Corvias e corvias e corvias e corvias e corvias. 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 E aí, E-Rs, E-Rs, E-Rs. E aí, E-Rs, E-Rs, E-Rs. E aí, E-Rs, 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 E-Rs. E aí, E-Rs. E aí, E-Rs, 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 E-Rs. E aí, E-Rs, E-Rs. E aí, 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 E. E aí, E-Rs. 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 E aí, E-Rs.